Olá, seja bem-vindo a esse vídeo informativo do canal House Dicas Caseiras. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. 7 animais exóticos que você pode ter legalmente. Muitas pessoas gostam de criar cachorros, gatos e aves, mas outras gostam de animais exóticos e podem tê-los legalmente. Muita gente gosta de fugir do convencional e explorar outras possibilidades. Sendo assim, por que não dar seu carinho e atenção a um animalzinho que não seja um cão ou um felino? Os animais exóticos fazem muito sucesso em vários memes que circulam pela internet e geram milhares de visualizações. Mas no cotidiano são raras as pessoas que possuem um bichinho exótico. Pode ser estranho, mas os animais exóticos necessitam de mais cuidados que um pete doméstico. Além de uma atenção maior da parte do dono. No Brasil, para uma pessoa adquirir um animal exótico, é necessário além de uma conta bancária gorda, uma autorização do IBAMA. Veja os 7 animais de estimação exóticos que você pode ter em casa. Mini-porco. Quem nunca viu o clássico filme Babi, o porquinho atrapalhado na cidade? Todo mundo adoraria ter um mini-porco tão fofinho e inteligente como ele em casa. O animal na sua fase adulta fica menor que um cachorro pequeno. Chinchila. A chinchila é perfeita para aquelas pessoas que amam roedores, mas não querem um anster comum. Normalmente esse animal exótico se adapta bem a ambientes domésticos e costuma ser muito dócil com seus donos. Cobra-do-milho. Não dá para considerar uma cobra-do-milho um animal fofo e dócil como a chinchila, mas muitas pessoas amam répteis e os consideram companhias bem interessantes. Se criada desde filhote, a cobra-do-milho não se torna agressiva, e como não cresce muito, ela é de fácil manuseio. Iguana. A iguana é perfeita para as pessoas que amam os répteis, mas não querem matar ratos para dar para o animal, já que a iguana é um animal herbívoro. Mas nem tudo são flores com esse animal pra lá de exótico, a iguana pode se tornar bastante agressiva com o passar do tempo. Furão. Esse animal pra lá de exótico é bastante animado e não para um minuto sequer. Então, se você é uma pessoa paciente e calma, pode se dar bem com essa criaturinha. O furão vive 10 anos e se adapta bem a ambientes domésticos. Provavelmente ele terá muitos esconderijos espalhados pela sua casa nova. Tigre d'água. Se você quer um animal exótico, porém, calmo e que não precise de muitos cuidados especiais, então esse é perfeito para você. Essa exótica tataruga só precisa ter seu tanque de água limpo a cada dois dias e sua alimentação também é bastante fácil. Tarântula. A maioria das pessoas não simpatiza muito com esses aracnídeos, mas para a minoria da população que gosta desses animais bem exóticos e até perigosos, é um bicho bastante interessante. Claro que seu manuseio deve ser feito com muito cuidado para não ocorrer possíveis ataques. A alimentação da tarântula também é fácil e bastante barata, literalmente. O que você achou desses bichinhos exóticos? Qual deles combina mais com você? Deixe seu comentário. Fonte, Blasting News. Obrigado por assistir esse vídeo. Curte em gostei e também deixe o seu comentário. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Abraços, sucesso, muita paz e até o próximo vídeo.